Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspar aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como baixa e usa o Tibializer Já vai deixando aquele likezão bolado E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Tutoriais como esse e várias gameplays todos os dias no canal Então bora pro vídeo e é nóis galera Seguinte, pra começar você vai acessar o primeiro link na descrição Do vídeo que vai levar para o meu site, certo? Chegando no meu site você vai se deparar com essa página aqui Porém aqui embaixo eu vou acrescentar esse vídeo que você está assistindo Também vai ter ele pelo site Chegando aqui no site, pra você baixar o programa é só você clicar aqui Clique aqui para download, clique aqui Você vai ser redirecionado para o site de download do Tibializer Cara, esse é o único site seguro pra você baixar, certo? Seguinte galera, versão beta é quando ainda está em fase de teste Então eu não estou usando a versão beta Eu estou usando a última versão Que é a last aqui No momento, hoje, no dia de hoje, no dia da gravação É a 1.4.3 Mas se você baixar daqui um mês ou daqui um tempo Pode ser que a versão tenha mudado Então você vai baixar a last aqui Procurar a last aqui que vai estar escrito aqui Se você procurar isso aqui no comecinho dela Pre-release aqui é a versão teste E essas daqui são versões anteriores Certo? Seguinte, aqui ó Você não vai precisar de clicar em lugar nenhum Só você vir aqui, Tibializer 4.3 E vai baixar Ou a versão que tiver no momento Você vai clicar Vai fazer o download dele aqui Mais ou menos, mais ou menos Vou fazer um cortezinho aqui e já volto Beleza, galera Terminando o download Você vai vir na pasta onde você fez o download Ele vai vir um arquivo .rar Você vai dar dois cliques nele para abrir Você não precisa de instalar ele Certo? Você vai pegar a pasta dele e copiar Eu vou colocar Olha só meus HDs Todos cheios, galera Tudo coisa gravada para editar Você vai vir aqui Eu vou colocar aqui no meu D2 pontos Certo? Vou colocar nessa pasta aqui mesmo Só você arrastar para cá E pronto Você pode fechar o RAR aqui Com... Agora você pode fechar Não, você pode fechar aqui não Que você vai precisar usar Você pode fechar o... Não, deixa o site aberto também Para me ajudar Você vai abrir o seu Tibia Logar no seu Tibia Na sua conta do Tibia Qualquer conta que você quiser Para você fazer o teste Beleza? Aí aqui, galera A gente vai abrir o Tibializer Você vai dar dois cliques Às vezes Algumas pessoas não conseguem Abrir ele Aí você vai E executa ele como administrador Que aí fica Show de bola Beleza? Chegando aqui, galera A gente já Já vai aparecer umas RUDs aqui Que foi Que eu já tinha adicionado Nesse char Certo? Para começar, galera Aqui em cima Tem as opções Do Classic Cliente Que é o Cliente 10 E versões anteriores O Cliente 11 Que é o Cliente que eu estou usando E Flash Cliente O Flash Cliente funciona No Firefox E no Chrome Pelo menos o Tibia Live Só funciona nesses dois Se caso você Tenha entrado no Tibia 11 Aí você vai aqui E vem aqui E coloca o nome do seu char Para ele reconhecer os comandos Exemplo Quando você der um comando Aqui dentro do game Se você der um comando Aqui dentro do game Para ele reconhecer Esse comando Tem que ter o nome do char aqui Beleza? Ah lá Reconheceu Demorou um pouquinho Mas reconheceu Aí ele reconheceu o comando Entendeu, galera? De vez em quando Ele some Aí é só você digitar de novo Ah não É porque eu coloquei um segundo Depois eu vou mostrar para vocês Caso mesmo você colocando Um nome aqui Não apareça Não tenha reconhecido Você vem aqui Em Select Tibia Process Por que o Tibia Tem que estar logado? Porque se o Tibia Estiver logado É só você procurar aqui no Titler O nome do char Que está logado E marca selecionar Pronto Feito isso, galera Você vai vir aqui em Generate Você vai clicar nesse Generate aqui A primeira vez só que você precisa de fazer isso É para ele dar uma lida Nas informações do char e tal Beleza? Feito isso Acabou Essa parte aqui Você não precisa de mexer em mais nada Você pode deixar essas duas opções marcadas Certo? Vamos passar para a parte dos Settings agora Beleza, galera Na parte dos Settings É o seguinte Muitas pessoas me perguntaram Ah, Gaspar Eu fico dando look no bicho E fica aparecendo o pop-up lá Eu não quero Porque aparece É só você deixar essas três opções aqui desmarcadas Certo? Se eu deixar essas duas aqui marcadas E eu vou ter que achar um player Certo? Achei um player aqui, galera Se você tiver aquelas duas opções marcadas E você der look num cara Vai aparecer as informações dele todas Todas as informações dele Morte Tudo com a informação Se você desmarcar essa opção aqui Vai aparecer só as informações do personagem Level, Life, essas paradas Se você desmarcar tudo Não vai aparecer nada Você sempre vai dar look em itens Essas coisas E não vai aparecer nenhuma informação Beleza? Então você deixa essas três desmarcadas Default Outfit Family É só para você testar os Outfits Não tem como aparecer no seu Tibia Que você mudou o Outfit Scan Speed Se você tiver um PC Ruim Você coloca tudo para a direita Se você tiver um PC bom Você coloca tudo para a esquerda Se você tiver um PC mais ou menos Você deixa no meio Isso aqui é a velocidade Que ele vai ler O seu Server Log Beleza? Aqui temos também Pop-Up Event Certo? Isso daqui Quando tiver alguma invasão Vamos supor Ah, tem invasão de pirata Em LB Se você deixar marcado Vai aparecer aqui para você Que deu invasão É bom deixar marcado Entendeu? É bom deixar marcado Porque às vezes você não consegue ver a mensagem Na sua tela Porque você está caçando Não tem muito bicho Ou alguma coisa É bom você deixar marcado Que vai te informar Essas três opções aqui Você deixa marcado também Para não duplicar os comandos Você pode deixar essas três opções marcadas Se você quiser Você tira uma print Ou pausa o vídeo E deixa essas opções Exatamente desse jeito aqui Que vai para funcionar direitinho Beleza Passando para a parte da hunt aqui É o seguinte Como que funciona essa parte Essa parte você vai fazer vários tipos de hunt Eu fiz uma aqui De demo Eu comecei a caçar demo com gast Certo? Aí o que acontece Você precisa colocar Toda vez que você Ah, eu estou caçando no gast Coloquei aqui Beleza Eu caçei até no lugar errado Vou até trocar os nomes aqui Porque eu Eu mudei É isso aí Coloquei errado Aí aqui seria a hunt de demo Toda vez que eu for caçar demo Vamos supor Eu vou caçar lá no Gaston Serdebra Eu tenho que clicar aqui Eu clico no nome E depois clico aqui Para selecionar essa hunt Isso que eu esqueci de fazer Por isso que estava errado Aí Cliquei aqui Beleza Aí você aperta show loot Vamos supor Se eu clicar aqui Colocar show loot Não vai ter os loot lá das GS Que eu estou caçando no Gaston Serdebra Que eu estou fazendo a task lá Eu matei 72 E foi esses os loot que eu consegui Pode ver que aqui apareceu Uma mensagem Apareceu ela na minha tela E o pop-up aqui Está tendo alguma invasão Lá em Drefair Não sei te falar qual que é Mas está tendo alguma invasão em Drefair Show galera Então dos demo Vai dar show loot aqui Vai aparecer a quantidade de demo que eu matei A quantidade de bicho que eu matei no caso Os loot que eu peguei Beleza Você pode marcar aqui clean Hunt Quando eu startar Aí toda vez que startar Vai dar reset Nas roots Na contagem Eu não quero Porque eu quero ver quantos demo Tipo assim Para final ver quantos demo eu matei E qual foi a quantidade de loot Beleza Então é isso Essas opções aqui Você também pode deixar exatamente Do jeito que eu deixei E caralho Olha os kicks mano Meu Deus Tá Então vamos tentar ir Por fora do jogo assim mesmo Essas opções aqui Você pode deixar exatamente Do jeito que eu deixei Você pausa o vídeo aí Ou tira uma print Para deixar assim Beleza E em logs aqui É o seguinte Esse logs Você não deve Resetar ele Porque esse logs aqui É nada mais Do que o logs Da hunt Se você der clean nele Você vai apagar A sua hunt aqui E vai perder a contagem Dos seus itens Certo Você só dá Clean Ou deleta Quando você não quiser Mais caçar Fora isso Você nem mexe nesse log Só mexe aqui Pela parte da hunt Essa daqui É uma parte Foda É a melhor parte Da Dessa Desse Programa Do Tibializer É Eu esqueci de falar também Galera Eu devia ter falado isso No começo do vídeo Mas independente Quem quer usar Já sabe Que o Tibializer Não é Um bot Ele não te Proporciona Nenhuma Vantagem Como Realar Bater pot Andar mais rápido Pegar loot Ele não te proporciona Nada Ele só Te traz Uma parte gráfica Do jogo Para você Entender um pouco Melhor Do que está acontecendo Ele é um Tibialiki Embutido Em um programa Mais ou menos Isso Não é exatamente Isso Mas mais ou menos Isso Beleza Então vamos explicar Aqui a parte Das notification Seguinte galera Esse lote notification Que está selecionado Aqui É exatamente Isso daqui Eu vou colocar ele Para a esquerda É só Isso aqui Você pode colocar Ele em quatro Posições E dessas posições Você ajeita A distância Que você quer É Em cima Na esquerda Em cima Na direita Embaixo Na esquerda Embaixo Na direita Vamos colocar em cima Na esquerda E aperta aqui Display notification Que ele já vai trocar Para o lado Que eu quero Pode ver que ele ficou Mal Não está encaixado Direitinho Onde a gente quer Então a gente vai Diminuir aqui Como ele está Da esquerda Então ele vai contar Da esquerda Para a direita Então eu vou colocar Das aqui Que ele vai ficar Bem pertinho Lá Do final da tela Certo Aí ficou num lugar Para mim Está num lugar bom Beleza Seguinte Toda vez que você Ah eu Eu quero que deixar Esse lote Lute notifications Aqui aparecendo Na tela Você vai vir aqui Display group E vai selecionar Um grupo diferente Para cada um Que você quer Que apareça na tela Não tem como Deixar dois Do mesmo Do Dois gráficos No mesmo grupo Só aparece um dos dois Certo Então Se você quer Deixar Esse daqui Você coloca Vamos supor Coloca ele no dice Pronto Ele vai aparecer aqui Vai ficar de boa Vamos passar Para o segundo Você vai apertar Aqui o damage notification Eu não vou explicar Um por um Galera Depois vocês vão Pegar aqui E vão fuçar Até vocês aprender Aí beleza Cliquei que ele apareceu Lá embaixo Certo Vocês podem ver Que ele não apagou De cima Eu vou colocar ele No grupo 10 E apertar aqui Aí ele apaga De cima Porém eu vou trocar Ele Vou colocar ele No grupo 8 Igual ele estava Vou deixar ele aqui Vou voltar no loot notifications E apertar ele Os dois ficam Beleza Então Já tem dois gráficos Você pode usar 10 gráficos Gráficos Ao mesmo tempo Damage Já está ali embaixo Não Damage notification Já está ali embaixo Object list Eu preciso Colocar aqui Mais tempo Para ficar de boa Certo Ó Aqui Esse Criatura list É criatura list Não é object list Né Tá Então vocês vão ter que ir fuçando Galera Para aprender Seguinte Ah Esse daqui Pô Como é que fecha isso aqui Se você vem aqui E dá dois cliques Certo Ah Mas Às vezes abre Sem querer Você deixa aqui um segundo Porque mesmo se abrir Sem querer Ele não vai te atrapalhar tanto Ele vai sair rapidinho Certo Tem sitio Information Tem várias coisas aqui Uma outra coisa Muito bacana É o haste Você colocar Porque daí Você vai mostrar A quantidade de supply Que você Gastou Certo Ah Eu gastei Poxa Gastei Pode Gastei Não sei o que Ah Tá Beleza Aí você pode colocar aqui Ah Tá muito para a esquerda Aí você pode diminuir Aqui Como aqui Ele tá Em cima Na direita Ele vai vindo Da direita Para a esquerda Então Enquanto mais Eu colocar aqui Mais para a esquerda Ele vai ficar Enquanto menos Eu colocar Mais para a direita Ele fica Beleza Então Eu não vou deixar Essa opção Só atualiza Aqui Ela some Sumari É uma opção Muito usada Também E muito bacana Essa opção É muito bacana Só que essa opção Ela tem que ser Resetada Toda vez Que você Começa a usar Porque não tem como Separar Uma para cada char O Lute Notifications Tem como Mas o Sumari Não tem como O Sumari É bom Que ele mostra O supply Que você Gastou Quanto você Tá tendo De Wast Ou de Profit Experiência Por hora O tempo O tempo Que você Tá Online O tempo Que você Caçou Para conseguir Aquela quantidade De coisas Mas o que Galera Experiência Que você Ganhou Fazendo Essas Hunches O total De loot Que você Ganhou É mais Ou menos É quase O Loot Notifications Só que Um gráfico Um pouco Melhor Beleza Tem várias Outras opções Aqui Galera Vocês Podem Podem Ir Experimentando Uma Por Uma Para Vocês Colocarem Os gráficos Que vocês Quiserem Na tela Lembrando Que É Uma Em Cada Grupo Porque Se você Colocar Duas No Mesmo Grupo Só Uma Vai Aparecer Você Tem Que Selecionar O Lugar Que Você Quer Que Ela Fica E Porque Sempre Que Você Quiser Fechar Alguma Janela Que Abrir É Só Você Dar Dois Cliques Nessa Parte Aqui Que Ela Vai Fechar Beleza Vamos Deixar Ela Ali E Vamos Passar Para Pop Pop É Uma Parada Bem Bacana Deixa Eu Só Voltar Aqui No Notification Eu Vou Descer Um Poco Isso Daqui Porque Eu Vou Precisar Descer 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 Demais Vou Precisar Descer Vocês Vão Entender Agora Por Que Pop Aqui Primeiramente Eu Vou Mostrar O Pop Para Vocês Ele Vai Mostrar Para Vocês O Loot Que Cai Ah Eu Matei Um Necro E Caiu Uma Bó Ele Vai Te Avisar Que O Necro Caiu Uma Bó Ele Não Vai Aparecer Na Tela Uma Setinha Falando Esse Necro Que Você Matou E Caiu A Bó Ele Só Vai Ler O Seu Serv Log E Te Notificar Que Dropou Um Loot Certo Você Pode Modificar O Timer Dessa Pop Up Você Pode Colocar Ele Um Segundo Você Pode Colocar 10 Segundos 15 Ou Até 30 De 1 A 30 Você Pode Colocar Quantos Você Quiser 10 Segundos Eu Acho Que É O Ideal Para Mim Você Também Pode Mudar Essa Barra De Posição Eu Gosto Embaixo Na Esquerda Ou Embaixo Na Direita Beleza Vou Deixar Em cima Na Esquerda Porque É O Melhor Lugar Que Eu Gosto Certo Item Valor Aqui É O Valor Do Item Ah Eu Quero Que Me Notifica Só Quando Cair Uma Quantidade Um Item Com Valor Maior Do Que 1k Você Coloca 1000 Aqui Certo Para Isso Funcionar 100% Às Vezes Dá Uma Bugadinha É Só Você Vim Aqui Em Pop Up Condition E Colocar 1000 Também Não Vai Ter Erro Se Você Colocar 1000 Aqui Embaixo E Em Cima Ou 2000 Aí Vai Ser O Para Encaixar Direitinho Aqui Em Cime Position É A Mesma Função Para Você Organizar O X É Sempre Na Horizontal E O Y É Sempre Na Vertical Se Você Quiser Descer Você Vai Colocar Maior Se Você Quiser Mexer Para os Lados Aí Você Tem Que Mudar No X Aí Você Vai Trocando Os Números Aqui E Apertando Test Display Porque Ele Sempre Mostrar Para Essa Parte Aqui É Só Isso Pop Ups É Uma Das Funções Mais Importantes Desse Programa Desse Tibelizer Você Vem Em Database Aqui Eu Não Vou Mexer Porque Está Configuradinho Configuradinho Galera Só Que Temos Aqui Algumas Funções Que Vocês Podem Trocar Para A Pop Up Funcionar De Uma Forma Pop Up Não Isso Aqui Eu Estou Confundindo Calma Desculpa Desculpa Isso Aqui É Database É Para Você Fazer Com Que O Tibelizer Reconheça Os Itens Que Você Quer Pegar Certo Você Quer Pegar Vamos Supor Você Quer Que Conta Todos Esses Itens Aqui Certo Você Vai Deixar Eles Marcados Eu Quero Que Conta Esse Helmet Você Dá Dois Cliques Nele E Vai Contar Beleza Ah Tem Vários Produtos Criaturas Aí Só Vai Contar Produtos Criaturas Ou Itens Com Valor Itens Muito Pesado Não Vai Contar Porque Você É Mage No Criaturas Aí Não Vai Contar Os Produtos Que Não São De Criaturas Valor Maior De 5K Só Vai Contar Os Maior De 1K Não Quero Contar Gold E O Default É O Default Pode Clicar Aqui Você Pode Colocar Do Seu Jeito Também Colocar Da Forma Que Se Quiser Eu Vou Deixar Dessa Forma Que O Jeito Que Eu Tava Usando Beleza Galerinha Beleza Então Bora Isso Aqui É Bem Simples É Só Para Aparecer Aqui Nos Itens Drops Auto Hot Key Hoje Em Dia Não Tem Nenhuma Função Mais Eu Nem Vou Explicar Porque Hoje Você Pode Configurar Os Hot Kays Em Qualquer Parte Do Teclado Seria Para Antes Quando Não Podia Beleza Screenshot É O Nome Já Diz Screenshot Você Pode Colocar Para Tirar Fotos Quando Você Morre Quando Você Leva Up Skill Drop Um Raro Qualquer Coisa Você Pode Tirar Uma Print Para Você Guardar As Você Está Caçando Lá E Esquece Aí Você Tira O Programa Tira Print Para Você Browse Aqui É Para Você Procurar As Coisas Dentro Do Programa Entendeu Vão Demo Criatura Aparecer Todas as Criaturas Demo Item Aparece Todos os Itens Que Tem O Nome Demo Isso Aqui É Como Se Fosse Um É O TBIWIC Só Que Integrado No Programa Você Vai Pegar As Informações Aqui Beleza Aqui Outfeater Outfeater É Aquele Negócio Que Eu Fale Você Escolhe O Family Ou Malhe Aqui Colocar Family Aí Você Pode Modificar O Outfit Colocar Adam Ele Não Vai Aparecer No Char Só Que É Para Você Testar Outfit Mesmo Você Roda O Personagem Coloca As Cores Que Você Quer Eu Quero Fazer Um Outfit Mas Não Sei Como Vai Ficar Nas Minhas Cores Você Vem Aqui Pode Testar Aí Vai Aparecer Para Você Certo Isso É Só Uma Função Bobinha Mesmo Não Tem Muito O Negócio Muito Que Utilizar Não No Help Aqui Tem Todas As Funções Do Tibializer Como Loot Loot Hunt Você Vai Trocando Aqui Isso Aqui Você Vai Vendo E Vai Testando Uma Por Uma Para Você Saber Porque Se Eu Ficar Explicando Detalhe Por Detalhe O Víde Vai Ficar De Duas Horas E Ninguém Vai Querer Tasks O System Eu Vou Pular Porque Não Tem Nenhuma Função Que Seja Útil Para Nós Usuários Só Para Pessoas Mais Avançadas Que Não É Meu Caso Vamos Tasks Tasks Que É Uma Parada Bem Bacana Que Tem Nesse Programa Que É O Seguinte Eu Estou Fazendo Minha Task De Demo Eu Já Matei 1960 Demos Então Eu Deixo Ele Marcado Aqui Só Matou 1960 Toda Vez Eu Vou Ter Que Trocar Aqui Certo Toda Vez Eu Vou Ter Que Trocar Mas Igual O Gast Tem Essas Três Tasks Aberta E O Destroy Só Que O que Acontece Eu Não Matei Nenhum Destroy E Não Estou Caçando Draken Então Para Que Eu Deixo Marcado Só Demo Que É O Bicho Que Eu Estaria Caçando No Momento Ou Se Eu Não For Caçar Demo Eu Desmarco Para Não Ficar Aparecendo Nada Toa Ah Eu Comecei Caçar GS Lá No Meu Outro Char Aí Tem 147 Já Já Pega Informação Se Você Já Tem Uma Task Aberta Vamos Supor De Sea Serpent Você Já Matou 500 Ele Não Vai Reconhecer Sozinho Você Tem Que Vim Aqui E Digitar A Quantidade Que Você Matou Beleza Isso Aqui É Só Para Aparecer O Gráfico Você Clica Aqui E Já Vai Aparecer Você Coloca A Quantidade Que Você Já Matou Se Você Não Matou Nenhuma Você Pode Deixar Zero Que Ele Já Começa A Contar A Que Se Você Já Matou Você Tem Que Atualizar Para Ele Reconhecer Direitinho Bora Para Sumar Aqui É A Partezinha Que Vocês Já Ele É Assim Desse Jeito Ele Mostra O Damage Que O Time Vou Começar Lá De Cima Essa Parte Que Já Estava Mostrando Toda Que É Lute Experiência Tempo De Hunt Supply Wast XP Hora Os Itens Que Dropou As Últimas Criaturas Que A A Criatura Killer Desculpa A Quantidade De Criaturas Que A Gente Já Matou Beleza A Gente Matou Tantas GS Tantas Mutated Bat Tantas Tarantula Mais ou Menos Igual O Outro Lado Ali Que É Os Do Loot Notification Só Que Aqui É Mais Bonitinho O Gráfico Recent Drop Ele Apareceria Aqui O Recent Drop Apareceria A Imagem Do Bicho E Os Loots Que O Bicho Dropou Certo Damage Aqui Seria Se Você Tivesse Em Parte Você Mostraria O Druid Bateu 40% O Sócer Bateu 39% O Knight Bateu 20% Do Total Life Da Criatura Beleza E Aqui Use De Supply Essas Três Opções Aqui No Meu Caso Elas São Desnecessárias Então Eu Deixo Dessa Forma Aqui Você Pode Aumentar A Quantidade De Itens Você Pode Fazer Do jeito Se quiser Isso Daqui É Uma Coisa Muito Pessoal E Vocês Vão Ter Que Deixa eu Mexer O Chá Aqui Vai Deslogar Isso É Uma Coisa Bem Pessoal Que Vocês Vão Ter Que Testar Para Vocês Configurarem Do jeito Que Vocês Querem Eu Gostei Do jeito Que Eu deixei Aqui Desse jeito Aqui Se É Só Você Vim Aqui Em Status Bar Coloca Arco Que Ela Já Vai Aparecer Certo Vai Aparecer Seu HP E Sua Mana Você Vai Usar Ela Em Barra Em Arco Eu Não Curto Muito Mas Tem Gente Que Curte Beleza Eu Gosto Dela Sim Com A Mana Embaixo Que Tem A Opção Também Aqui No Próprio Tiba Show mana Só Que Se Você Joga Ter Vantagem Disso Se Vantajar Não Só Você Clicar Aqui Vim Roots Health Bar Show Hood Não Show Hood Não Desculpa Galera Eu Estou Falando Errado Eu Vou Voltar Aqui Para Health Curve Bar Só Apertar Curve Bar Que Ela Vai Aparecer A Do Tiba Lizer Essa Aqui É A Barrinha Do Tiba Lizer Se Você Não Quiser Mais Usar Ela Só Você Dá Close Close Out Close Out O Problema Que Vai Fechar Todas Só Que Vamos Voltar Lá Na Health Bar Que Essa Daqui É A Barrinha Que Aparece Aqui Do Lado Que Mostra O Meu HP Tá Bugado Deixa Eu Dar Uma Relogada Aqui Para Ver Se Ele Arruma É Meu HP Tá Bugado Ah Tá Depois Nós Vê Isso O Meu HP Tá Bugado Vai Aparecer Sua Barrinha Aqui Seu HP Certo Aí Você Pode Colocar Onde Você Quiser Isso Aqui É Mesmas Opções Pode Colocar No Centro Da Tela Só Que Não Apareceu No Centro Ah Tá Porque Tá Aqui Coloca Aqui 10 Beleza Pode Colocar No Centro Da Tela Aí Você Vai Direcionando Para O Lugar Que Você Quer Isso Que É Bom Porque Dá Para Você Ver Melhor Eu Gosto De Deixar Ela Onde Estava Agora Eu Não Lembro O Número Que É Isso Acho Que Era Aqui Mesmo Beleza Eu Gosto Deixá-la Aqui Aí Eu Coloco A Manazinha Embaixo Certo Experiência A gente Coloca Experiência Também Curve Bars É Aquela Barrinha De Lá Aqui Health List Eu Não Sei Como Que Funciona Esse Health List Eu Não Consegui Testar Essa Coisa Certo E Esses Outros Aqui Task É Importante Você Pode Clicar Aqui E Vai Deixar Suas Tasks Aparecendo Essas Tasks Que Você Seleciona Aqui Beleza Pra Aparecer A Task Você Vem Hood Task Marca Aqui Show Hood On Start E Show Vocês Podem Copiar Pausando O Vídeo E Deixando Do Jeitinho Que Eu Coloco Que Sempre Vai Aberta Beleza Só Que Você Não Tem Como Colocar Tipo Assim Não Tem Como Você Abrir 20 Tasks Você Pode Colocar Quanto Bicho Você Quiser Para Fazer Contagem Ou O que Você Quiser Hood Está Bem Explicado Então Galera É O Seguinte Eu Acho Que Esse Tutorial Ficou Grande Para Caramba Mas Eu Acho Que Deu Para Insanar Todas As Dúvidas Se Ficou Alguma Dúvida Ou Se Tiverem Alguma Coisinha Que Não Estão Conseguindo Vocês Deixem No Comentário Que Eu Tento Responder Para Vocês E Tirar O Máximo De Dúvidas Possível Lembrando Eu Não Sou Nenhum Especialista Nesse Programa Eu Apenas Utilizo Ele E Sou Bem Amador Ainda Eu Dei Um Resumão Do Que Eu Sei E Das Coisas Que Tem No Programa Mostrando Para Vocês Uma A Uma Então Eu Espero Que Tenha Ajudado De Coração Mesmo Então Se Ajudei Pelo Menos Um Pouquinho Assim Deixa Aquele Like Maroto Para Minha Beleza E Se Você Não É Inscrito No Canal E Gostou Desse Conte Se Inscreve Que Sempre Tem Conte De Tibia Sempre Tem Uns Tutoriais Bacanas Algumas Quests Legais Então É É Nois Valeu Fui